Este episódio de Goku Superiores esta sendo patrocinado pelo CapCut, um dos melhores aplicativos de edição de vídeo do mundo, com ele você pode fazer vídeos incríveis na sua palma da mão ou na tela do seu computador, inclusive ele tem a tela de você fazer filtros, edições incríveis, da pra poder colocar sobreposição, mesclar um vídeo de um em cima do outro, da pra poder fazer efeitos bonitos, retrô, brilho, festa, o que for preciso você pode fazer nesse editor, então baixa o CapCut no link que ta na descrição e você pode baixar quanto no Android quanto no computador, da pra baixar em Apple Store, Google Play, qual o que for. E este episódio de Goku Superiores foi editado pelo CapCut. E este episódio de Goku Superiores esta semana. O que é isso? Simpon多少, a fomgana do lão, Aquinade, a merda, a merda. Aen! 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 Coração, 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 Coração A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.